Graças à minha fraqueza, o senhor recebe uma confirmação permanente. Eu escolho! Ouça! Já me digi presidências. Obrigado e faz. O dia que o vim. Fechada. Não há. De uma forma ou de outra... Então, se você tem tudo para o género, não há. O que bate a casa. Obrigado. O que é que é a janela? Os sanceses.